Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro vão falar daqui a pouco no Rio de Janeiro sobre a formação de atletas de alto rendimento. Vamos começar então ao vivo lá no Rio de Janeiro com o repórter Ney Pereira, que está no Rio Media Center e tem as informações para a gente. Oi, Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andro Passos, deve chegar a qualquer momento aqui ao auditório do Centro de Mídia dos Jogos Paralímpicos, o Rio Media Center. Eles vão falar sobre os jogos que começam nesta quarta-feira. Ao todo, mais de 4 mil atletas de 160 países vão participar das competições. Em duas semanas de eventos serão distribuídas 528 medalhas em 23 modalidades. O Brasil vai lutar para que boa parte dessas medalhas fiquem por aqui. A delegação brasileira tem 289 atletas. 90% deles recebem apoio financeiro do governo federal por meio do Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. É a primeira vez na história dos Jogos Paralímpicos que o Brasil participa das 23 modalidades em disputa. Eu volto com você, Leandro. Obrigado, Ney, pelas suas informações. E olha, a tocha paralímpica chegou hoje ao Rio de Janeiro. O símbolo dos Jogos começou o percurso pelo país no dia 1º de setembro. A nossa equipe acompanhou de pertinho a chegada da chama à Cidade Maravilhosa. A União das Chamas acendeu a tocha paralímpica no Rio de Janeiro, simbolizando os valores dos Jogos. Igualdade, determinação, inspiração, transformação, coragem e a paixão pelo esporte. Hoje é um dia muito importante para os Jogos Paralímpicos. A chama paralímpica traz os Jogos Paralímpicos à Cidade do Rio de Janeiro. Em nome do governo federal, em nome do presidente Michel Temer, que o Brasil se sentiu muito orgulhoso com o sucesso que podemos ter durante os Jogos Olímpicos. E temos certeza que vamos nos sentir muito mais orgulhosos ainda, concluindo essa tarefa, concluindo essa grande oportunidade que o nosso país teve de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos pela primeira vez na América do Sul, com um extraordinário sucesso que serão os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Do Museu do Amanhã, a Tocha Paralímpica saiu nas mãos de Gabriela Zubeli, arquiteta especialista em acessibilidade. É uma emoção muito grande, porque para mim é um marco, relembra toda a minha caminhada, minha trajetória de vida, que começou há 10 anos atrás, quando meu irmão sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí eu comecei a me especializar cada vez mais em uma arquitetura voltada para pessoas com deficiência. Ainda ao redor do museu, o fogo foi conduzido pelo diretor do mais novo cartão postal do Rio de Janeiro. Todos que fazemos parte do time do Museu do Amanhã, nos juntamos a todos que trabalham todo ano, o ano todo, pela acessibilidade. Fazer um equipamento, ou operar um equipamento desse, não faz sentido se não for para todos, para a maioria. De mão em mão, o fogo paralímpico vai ser conduzido por mais de 360 pessoas no Rio de Janeiro, nesta terça e quarta-feira. O revezamento da tocha paralímpica no Brasil começou no dia 1º de setembro, em Brasília. Depois, o símbolo dos Jogos Paralímpicos passou por Belém, Natal, São Paulo e Joinville, até chegar ao Rio de Janeiro. Depois do Museu do Amanhã, a tocha paralímpica percorre 14 bairros e 26 ruas do Rio de Janeiro, até chegar ao Maracanã, palco da abertura das Paralimpíadas. E se engana quem acha que a festa começa por lá. Na verdade, ela nem terminou. Foi muito bonita a festa das Olimpíadas, e eu acho que a das Paras vai ser tão quão bonito foi a das Olimpíadas. E o presidente Michel Temer está de volta ao Brasil depois da viagem à China. Vamos ao Palácio Planalto conversar com o repórter Paula Sálvia, que tem as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. O presidente Michel Temer desembarcou em Brasília no fim da manhã e seguiu para o Palácio do Jaburu. Mas no começo da tarde, veio aqui para o Palácio do Planalto. Neste momento, o presidente está aqui no Palácio do Planalto. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, não existem compromissos oficiais na agenda do presidente Michel Temer na tarde desta terça-feira. Michel Temer passou quatro dias na China, onde participou da reunião de cúpula do G20, Grupo das Maiores Economias do Mundo. Em diferentes ocasiões durante a viagem, o presidente defendeu que o Brasil vai continuar o ajuste fiscal e a busca da retomada do crescimento econômico com a consequente geração de empregos. Também nesta viagem à China, o presidente Michel Temer teve encontros bilaterais, reuniões com lideranças do Japão, China, Itália, Espanha e Arábia Saudita. Nestes encontros, o presidente Michel Temer ressaltou que o Brasil é um país estável e com segurança jurídica para receber investimentos externos, principalmente na área de infraestrutura. Nesta quarta-feira está confirmada a participação do presidente Michel Temer no desfile cívico-militar de 7 de setembro. O desfile ocorre pela manhã na Esplanada dos Ministérios, com transmissão ao vivo da TV NBR. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.